Um ponto, isso é saudável, como impedir que brincadeiras, principalmente entre crianças e adolescentes, não entrem no campo do bullying e do cyberbullying? Essa prática, que é uma triste realidade, acontece na infância e adolescência, mas pode se estender por outras fases da vida e gera graves consequências para a saúde mental e física a curto, médio e longo prazo. O bullying é uma agressão sistemática que causa vexame, é uma violência. Atualmente, o bullying sai do ambiente físico e passa para um ambiente que hoje é de extrema importância, o virtual. O cyberbullying tem um alcance e um poder de destruição muito maior. Para se ter uma ideia do quão o assunto é importante, a Associação Brasileira de Psiquiatria elaborou uma cartilha focada nos educadores e responsáveis com o objetivo de contribuir com iniciativas educacionais que visam orientar crianças e adolescentes. Dados da Pesquisa Nacional da Saúde Escolar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que 23% dos estudantes brasileiros afirmam já terem sofrido bullying. Do total de vítimas, 35% são meninos e 45% meninas. O estudo mostra ainda que 13,2% das vítimas também sofreu cyberbullying. Mas será que as penas aos agressores ainda são brandas? Segundo Ana Paula Siqueira, que é advogada especialista em direito digital e cyberbullying, em 2015 foi publicada a Lei Federal nº 13.185, a qual institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que objetiva a prevenção e combate à intimidação sistemática e busca, através de mecanismos e instrumentos alternativos, não punir de forma severa os agressores, mas sim efetivamente responsabilizá-los e mudar os seus hábitos violentos. Na verdade, a lei não se torna branda, uma vez que existe uma responsabilidade de todas as instituições de ensino em aplicar a lei sob pena de estar prestando um serviço educacional defeituoso, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E analisando de forma conjunta, como o Código Civil 186, ele é bastante claro, né? Toda ação ou omissão vai gerar dano moral, dano material e, eventualmente, lucro cessante. Então, ou seja, se o diretor não aplica a lei de combate ao bullying na instituição de ensino, ele tem a sua responsabilidade por omissão. Os pais dos agressores também, se menores de idade, terão responsabilidade pelos danos causados. E aí, do ponto de vista penal, o que vai se verificar é a conduta, se houve alguma conduta que pode ser tipificada pelo Código Penal. No caso, criança não comete crime, mas comete ato infracional. Na verdade, não é criança, na verdade, seria adolescente, entre 12 e 17 anos. Então, os casos mais comuns são discriminação racial, muitas vezes aí temos a questão da pornografia da vingança, temos também diversos casos de injúria, calúnia, difamação, ameaça, enfim. A gama na parte penal é muito grande e esses crimes vão sendo, ou atos infracionais, vão sendo computados aí em concurso material, ou seja, as penas vão subindo de acordo com o que mais crimes são cometidos. Ana Paula afirma que os casos de cyberbullying têm crescido, uma vez que a geração atual migrou as agressões para o ambiente virtual e as principais vítimas são todas as minorias, como mulheres e negros, por exemplo. As principais vítimas geralmente são mulheres, negros, todas as minorias, LGBTQIA+. Então, todas as pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade são as principais vítimas do bullying. Conversar sobre o assunto com...